Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Crash 4 aqui no canal e dessa vez eu vou trazer a fase do castelo do Cortex, é a última fase do jogo. Claro, a gente tem a variação aqui com a linha do tempo do Cortex, mas essa é a última fase do game. Galera, é o seguinte, a gente aí, durante a gameplay normal, conseguimos pegar a joia escondida, pegamos todas as caixas e a gente só morreu mais de três vezes, obviamente, né? Não tem como não morrer na primeira vez que você joga a fase. Mas não pegamos a fita de flashback e também não fizemos a fase inverted. Então o que a gente vai fazer hoje é a fase inverted 100%, normal 100%, fita de flashback e também a relíquia insanamente perfeita. Então bora começar aqui pela fase normal. E pessoal, se vocês puderem já deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar, eu agradeço. Vai ajudar pra caramba aqui o meu trampo no YouTube. Lembrando que eu tô fazendo a série do Crash aqui em 100%, 106%, pra ser mais preciso, né? O Crash passa aquela numeração clássica, mas é um desafio e tanto, galera. Tem muitas fases difíceis, inclusive a última fase que eu fiz aqui, túneis tóxicos, cardzinha aqui em cima, desbloqueei a skin que eu vou usar agora nesse vídeo da caixa Pulverizator 9000. Vamos nessa aqui então, pessoal. Pegando a Lani e Loli logo aqui no início. Essa fase é mais difícil do que parece, galera. Se vocês conseguirem os túneis tóxicos lá, vocês vão conseguir essa aqui também. Pode crer, tá? Isso aqui tem que dominar todas as mecânicas do jogo, basicamente. Não tem outra, guys. Não tem outra. Se você dominar as mecânicas do jogo, você vai conseguir essa fase aqui com maestria. Maestria. Vamos nessa. Check ponto. Ok. Pegamos mais uma caixinha aqui. Vamos fazer isso aqui. Estoura aí. Pulamos aqui. Tamo indo. Uou! 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 Detona tudo. Caixotinhos. Fase bônus com 24 caixas. É isso? Vamos nessa, guys. Tem que ter... Tem, 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 tem. Vamos vir pra cá. A gente volta. Beleza. A gente vem pra cá. Ativa de novo. Ok. Ativa. Ativa. Ativa aí. Ativa. Ativa. Vamos lá por cima aqui, gente. Quero vir aqui, ó. Agora eu faço assim. Tempo parado. Já venho aqui. Pá. Ativa embaixo. Pá. 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 Muitas caixinhas. 39 de 39. Estamos saindo com 63 caixas. Fase bônus, ela é... Ela é generosa, né? A gente ganha um monte de vida e tal. Mas agora que o bicho pega. Galera, o esquema aqui é o seguinte. A gente vai pular diretamente pro do meio. Então aqui, ó. E aí a gente vai pular diretamente pro final. É a coisa mais simples de fazer. E agora com o Akano também. Você tem que dominar aí o personagem, né? Embryo. Rápido. Boqueia o agente do mundo. Vai embora, rapaz. Vai embora. Pega as caixinhas. Não vai pra esquecer as caixinhas. Beleza. O Kortex discutindo com o Embryo, mano. Eu que sou! Vamos pegar as caixinhas aqui em cima. Beleza. Passamos. Check ponto. Aqui um esqueminha, galera. Se você se movimentar, ó. Você consegue pegar as caixinhas de cima já. Então, isso aí pode ser que ajude você. Pode ser. Não quer dizer nada. Vai ter que... Pelar de qualquer jeito aí, né? Agora eu venho aqui. Vou esperar um pouquinho. Aí tá bom. Ah, mano. Não, velho. Não, gente. Não é possível que eu encostei lá em cima. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Eu não acredito que eu morri nessa parte aqui, gente. Não acredito. Nessa outra parte que temos um esqueminha, ó. Se a gente agachar, ó. Passou. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos agachar. Agacha. A gente vai indo... Vai indo o safe do safe aqui, né, guys? Olha aí. Alguém fez alguma bobagem. É o Cortex aí, ó. Prontando. A gente tem a linha do tempo dele depois. Temos caixinhas aqui em cima dos TNTs. Não dá pra esquecer também. Para com isso. Não me faça... Socorro. Alguém. Temos um caso de clone do mal aqui. Ok. Clone do mal aqui. Eu... Esquece. Beleza. Pega aqui. Cara, se a única vez que eu vou morrer vai ser lá... A revolta vai ser grande. Esquema doido. Pegamos aí. Pegar aqui. Beleza. Agachar. Estamos na reta final aí, galera. Esqueci de desativar o negócio, gente. Olha que vacilo, mano. Poxa vida. É muito vacilo às vezes. Ok. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Calma. Ok. Safe, 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 safe. Pulamos. Fechou, guys. Conseguimos as seis joias. Falta a Relíquia Insanamente Perfeita. Falta. Também falta a Fita de Flashback. Porém, a gente pode tentar essa na fase Inverted, né? É uma possibilidade. Então, é o que a gente vai fazer. Vamos entrar na fase Inverted e já ir diretamente aí pra tentar pegar tudinho. Lembrando, guys, que a fase Inverted tá com a joia escondida em outro lugar, mas a gente ainda assim tem que subir lá em cima pra pegar a joia escondida que temos aqui na fase normal. A concentração no final ali, eu sei que eu fico sem falar um pouco, mas é complicado, mano. Porque exige muita concentração. e falar ao mesmo tempo é algo muito difícil. Então, vamos nessa aqui na fase Inverted e vamos nessa. Vamos lá, galera. Começando aqui. A vantagem desse modo aqui, velho, é que o jogo fica levemente mais suave, né? Então, pode ser que a gente acabe se beneficiando por conta disso. Ok. Olha só como a gente tá indo bem, mano. É a suavidade do Inverted, velho. Não come FPS, tá ligado? Eu sei que é bizarro vocês ouvirem isso, porque no vídeo não dá pra perceber. Pegar uns caixinhos lá em cima. Ok. Pulamos. Aqui vai. Pulamos. Destrói tudinho. E vamos entrar aí no... No caminho bônus. Meu Deus, galera. A gente tá indo super bem no game. Pá. Tô, tô. Ótimo. Pá, não queria subir aqui em cima, não. Beleza. Já desce aqui. 39 de 39, fechou. Fase bônus, ó. A gente tá... Mano, a gente tá virando profissional nessa fase aqui, cara. E eu mal joguei ela. Eu vou ser bem certo com vocês. Eu acho que foi o treinamento nos sumis tóxicos. Só pode, galera. Porque os túneis tóxicos era difícil pra caramba. Bem mais que isso aqui. Agora aqui, pessoal, a gente tem... A nossa joia é escondida aqui em cima, tá? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Assim. Ok? Conseguimos. Ainda bem, mano. Tava com medo de não conseguir... Passar. Acabar morrendo nesse caminho ali. Mas ainda nem deu tudo certo. Eu que sou. Eu que sou. Beleza. Vou pegar aqui já. Vou confiar que eu não vou morrer naquela parte ali, né? Passamos. Temos mais as caixinhas ali. Caixinhas aqui. Pá, pá. Beleza. Agora vamos lá. Nice demais, gente. Beleza. Vamos nessa. Vamos bem com calma. Facilei, hein? Beleza, guys. Passamos. Isso que importa. A gente não precisa mesmo de Aku Aku nessa parte. Porque se a gente encostar nas paradas, a gente morre, pô. Mano, o que foi isso, véi? Eu tô abismado, gente. Eu não fiz nada. Ela deu uma bundada. Ela deu uma bundada do nada, velho. Ah, mano. Quer ver que vai ser a vez que eu vou morrer? Ah, cara. Ah, mano. Eu desanimei já, véi. Desanimei, desanimei, mano. Desanimei. A porcaria aqui, véi. Fiz nada de errado ali, mano. Eu nem apertei o botão de dar bundada, pô. Nem apertei botão nenhum, cara. Poxa vida, véi. Pra que isso comigo, mano? O que eu fiz pra merecer isso, gente? Não fiz nada. Não. Fiz nada, fiz nada, galera. Fiz nada. Poxa vida, cara. Vamos nessa. Inverted também não é fácil, não, cara. Dá uma bugada na cabeça. De leve, mas dá. A bugada de leve, mas dá bugada. Enfim, conseguimos aí as seis joias do modo Inverted também. Como vocês viram, a gente tá conseguindo ir bem. A gente tá conseguindo fazer o que tem que fazer. Liberamos a skin cobaia número 299. Deve ser um bombate. Mas faltou aí a fita de flashback e também a relíquia insanamente perfeita. Vamos fazer nessa terceira run pegando essas duas coisas. Cara, eu tenho o número dessa fase escrito no caderninho já. De tão fácil que tá. O problema é que eu tô vacilando, cara. É uma questão de vacilinho assim, ó. Coisa pequena. Mas a gente vai resolver tudo isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa aqui, pessoal. Fechou? 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 Vamos nessa 24 de 170, fechou A gente tá com 24 mesmo, tá certinho Dá pra ter 25 Tem uma caixa escondida lá, mas Ela é destruída com os nitrozinhos Então não faz diferença Se eu pegar ela ou não Ok Vamos aqui pra cima Fechou 39 de 39 Muita frutinha Bora lá Yes Acho que é o melhor atalho que tem aquele ali Pateta? Para seu Como é que eu rio? Tô vendo dobrado Embryon Rápido Bloqueie o acesso do impostor ao holograma Não, Embryon Não sou impostor Eu vim do futuro Acredita em mim Embryon Você não reconhece seu braço Eu sou o verdadeiro corte Não, Embryon Eu que sou Beleza As caixinhas ali em cima No puro bug Fechou Fechou Fechou, Guys Fechou, Fechou, Fechou Fechou Safe do safe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Socorro! Socorro! Para com isso. Não me faça... Socorro! Alguém! Temos um caso de clone do mal aqui! Eu não sou um clone, eu... Concentra, concentra! Isso vai calar minha boca. Beleza, vamos pegar essa parada aqui. Beleza, joia escondida aqui em cima. Não precisamos pegar ela, mas a gente tem que pegar a caixa que está ali, né? Então, está na mesma, guys. Está na mesma. Mais uma. Isso aí, meu querido. Aqui a gente já pula, já pula aqui também. Pode vir para cá. Safe do safe, galera. Vamos nessa que a gente está no finalzinho, hein? Estamos aí com a nossa fita de flashback. Relíquia insinamente perfeita no papo. Está aí, guys. Bom, a fita de flashback, relíquia insinamente perfeita. Essa fase, ela tem suas dificuldades, porém, com muito treino, ou nem tanto, pis rápido até, você consegue. Galera, próximo vídeo eu vou terminar as fitas de flashback. No seguinte, eu vou terminar as relíquias insinamente perfeitas, inclusive com as joias brancas, modo normal, inverted, tudinho, igual eu estou fazendo aqui sempre. Que é a última linha do tempo do Cortex, inclusive, que eu também vou terminar. Galera, próximo, sem ser nesse próximo, no outro vai ter muito conteúdo aí de finalização. E aí, depois, eu vou voltar para fazer as relíquias de tempo, né? Os time trials. Veja bem, estamos aí com 88% do jogo completo, as 21 fitas. É só agora pegar as últimas relíquias de platina das fitas e depois as últimas joias, né? Que está faltando seis de cada uma, que é dessa fase aqui da linha do tempo do Cortex, ok? Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e ativem o sininho para continuar acompanhando as gameplays aqui de Crash 4. Essa minha jornada aí na platina do jogo. E é isso aí, galera. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coat É isso aí